Incluir no cardápio alimentos com propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e bioestimuladoras pode promover bem-estar e aliviar os sintomas da artrite. Confira alguns ingredientes para adicionar na sua sua dieta. Salmão, sardinha, atum, arenque, peixes ricos em ômega 3, ácido graxo com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Brócolis, fonte de vitaminas C e de sulforafano, dois antioxidantes que combatem a ação dos radicais livres, fortalecem o sistema imunológico e reduzem inflamações. Sementes de linhaça, contém ácido linolênico, ala, e lignanas, substâncias que possuem ação anti-inflamatória. Couve e espinafre, hortaliças ricas em cálcio, potássio, magnésio, vitaminas e antioxidantes. Oleaginosas, castanhas, nozes e amêndoas são fontes de ômega 3, que combate as inflamações no organismo e alivia os sintomas da artrite. Frutas vermelhas, morango, framboesa, cereja e mirtilo possuem boa concentração de antocianina, substância que dá a cor avermelhada das frutas e que possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Azeite de oliva extravirgem. Em estudo concluiu que o óleo cantal encontrado no azeite extravirgem atua como um composto anti-inflamatório natural.